E fala Masters, beleza mano? Blue Master Game me trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, véi E, cara, é tipo assim, um vídeo meio que ruim, véi Ruim, ruim, ruim mesmo, véi Eu nem sei que título eu dou pra este vídeo, véi É o seguinte Ficarei, mano, eu ficarei dois meses sem Wi-Fi, mano Dois meses sem internet aí, tá? E vai ser muito complicado pra mim isso daí, tá, véi Vai ser muito complicado mesmo pra mim Eu vou ter que ir atrás de um outro telefone também Que o meu está travando demais, véi Não tem como eu postar aí vídeos aí, né? Como vocês sabem, tá? Eu vou ficar dois meses sem Wi-Fi, por quê, mano? Porque a gente vai fazer uma reforma aqui em casa E como vai fazer uma reforma aqui em casa Vamos ter que mudar E esses dois meses aí não vai ter como contratar aí, tá? Uma rede Wi-Fi aí, tá? Não vai ter, não vai ter um jeito mínimo, tá, véi? Não vai ter como, mano Aí o que é que eu vou fazer, velho? Eu estou deixando o meu canal com o Mobile Inside, tá, mano? Que é meu amigão há muito tempo Mobile Inside E o Alex CF Mobile, mano Os dois aí são parceiros do meu canal São amigões meus há muito tempo E vai ser o seguinte O Alex, ele vai gravar E o Mobile Inside, ele vai editar e postar o vídeo, beleza? Eu acho que eles vão postar uns dois ou três vídeos por dia aí, tá? Ou por dia, meu Deus do céu Por dia, eles não fazem isso, não Essa gravação aí, mano Que vocês estão vendo já tem um tempo, tá, mano? Já tem um tempão essa gravação Bom, é o seguinte Eles vão postar uns dois ou três por semana, eu acho, tá, velho? Uns dois ou três vídeos por semana aí Que eu acho que já é o suficiente aí, tá? Mas é isso aí, velho O canal aí não vai ficar na mão, não, tá, velho? O canal aí não vai ficar parado Eu vou, tô deixando o canal com eles, tá, velho? E eles tão dizendo aqui Que pra quando eu voltar O canal já vai tá com 2k, velho Não sei, não sei, tá, mano? Tomara Mas daqui que chegar a ficar com 2k, velho Vai ser muito foda mesmo, mano Mas é isso aí, velho Eu vou ficar vendo aí como é que estão, tá, mano? E tudo mais Vou botar Vou tentar botar a internet aí De chip Pra tentar responder vocês aí E tudo mais, beleza? Então quando responderem aí os comentários aí Não vai ser o Moblinside Vai ser eu, tá? Eu tô deixando o canal com o Moblinside Mas quem vai gravar os vídeos Vai ser o Alex, tá, velho? Então se inscreve no canal dos dois aí Vai tá na descrição E se inscreve no canal dos meus outros dois parceiros também Que é o Kima e o Dolude, tá, mano? Se inscreve no canal deles aí Velho, tá muito complicado, velho Não tem como mesmo, velho Não tem como Não tem outra alternativa Eu vou ficar aí sem Wi-Fi O meu telefone trava Não tem como eu postar vídeo Então não tem como adiantar vídeo aí pro canal, tá, mano? Adiantar uns vídeos aí, tá? Não tem como, não tem Eu vou gravar, tá, velho? O meu telefone trava muito E é muito complicado, velho Então não tem como, tá, velho? O Wi-Fi, mano Ele... Esse meu Wi-Fi aqui também Ele tá uma merda, velho O meu Wi-Fi Eu não tô conseguindo nem ver vídeo no YouTube Por causa do meu Wi-Fi, velho Ele tá muito ruim, velho Eu tô tendo que entrar no Blong, tá, velho? Pra poder ver os vídeos no YouTube, velho Porque não tem como Vai ficar muito complicado pra mim? Vai! Isso aí, né? O que é que eu posso fazer? Não tem como, tá, velho? Não tem direito nenhum Não tem alternativa A única coisa que eu vou poder fazer Aí pra ajudar os meus amigos aí, tá? É ver os comentários e respondê-los, tá, velho? Eles também não tem tempo pra postar vídeo Mas eles tão me ajudando E é isso aí, velho Bom, eu vou ficar com saudade, tá, mano? De postar vídeo Mas é isso aí, velho Fazer o quê, tá, mano? É a vida, tá? Mas eu ainda vou voltar, mano O canal não vai ficar parado Não se preocupe, beleza? Então é isso aí, velho Se você gostou Deixa o seu like, tá, mano? Não é uma coisa pra se gostar, né, velho? É nóis Falou Se inscreve no canal aí pra ajudar Tchau